Como já é de conhecimento de todos, estamos vivendo ainda uma grande crise decorrente do Covid-19, o coronavírus. No vídeo anterior, que vocês tiveram a oportunidade de ver, eu trouxe algumas orientações do ponto de vista trabalhista decorrente dessa grande crise. No domingo, dia 22, o governo federal editou a medida provisória 927, que regulou o tema. Então, o Vida de hoje procura trazer essas regulações, o que se deve fazer para poder assegurar uma boa relação jurídica com os empregados de sua empresa. Meu nome é Leonardo Barbosa, advogado do SEBRAE. Iremos agora em diante discorrer um pouco sobre essa medida provisória, a 927, que tratou da relação de trabalho diante dessa crise. A medida provisória, ela propõe a regulação individual escrita entre empregado e empregador, de forma a garantir a manutenção do emprego. A primeira alternativa trazida pelo governo, na MP 927, diz respeito ao teletrabalho. Ela dispensou a exigência de registro na CTPS do empregado, ou teletrabalho, e possibilitou o empregador avisar com 48 horas de antecedência, seja através de e-mail ou até mesmo escrito, que o empregado estará, a partir daquele momento, trabalhando em regime de teletrabalho. A MP também regulou que as condições de trabalho, o fornecimento dos equipamentos necessários ao desenvolvimento desse trabalho, dessa função, ela deve ser regulada através de aditivo ao contrato de trabalho, num prazo de até 30 dias do início das atividades. Outra alternativa interessante ao empresário é com relação às férias individuais. A MP, ela permite que, com 48 horas de antecedência, o empresário comunique aos seus empregados que ele estará de férias a partir daquele período. Obviamente que as férias, elas não podem ser inferiores a cinco dias, ou seja, sempre maiores do que cinco dias, e podendo também o empregador antecipar períodos aquisitivos futuros, ou até aquele em curso eventualmente não completado. Então, o empregador, ele tem a possibilidade de antecipar as férias de seus empregados, de modo a diminuir ainda mais o prejuízo decorrente dessa pandemia. Com relação às férias individuais, duas questões importantes ainda merecem ser consideradas. A primeira dela é de que o pagamento das férias, ele pode ser realizado até o quinto dia do mês subsequente, e não ser antecipada como hoje é ordinariamente. Assim como um terço de férias, que também são pagas no momento do gozo das férias, elas podem ser prorrogadas e pagas somente até o dia 20 de dezembro do ano corrente. Outro ponto importante diz respeito à possibilidade que o empregador tem de suspender as férias daqueles que exerçam atividades essenciais, como exemplo dos profissionais de saúde que estejam em gozo de férias. A medida provisória nº 927 também trouxe considerações com relação às férias coletivas. Ela dispensou determinadas exigências legais para a concessão das férias coletivas por parte do empregador. A primeira delas é que basta a simples comunicação com antecedência mínima de 48 horas para que sejam concedidas as férias coletivas. Também houve a dispensa por parte do empregador de comunicação ao Poder Executivo e as entidades sindicais. E assim como as férias individuais, o pagamento deve ser feito até o quinto dia do mês subsequente, assim como um terço de férias até o dia 20 de dezembro do ano corrente. Outra previsão interessante trazida pela MP é com relação à possibilidade de antecipação dos feriados. Pode o empregador antecipar todos os feriados, sejam eles estaduais, federais ou até municipais do ano e abater de um eventual banco de horas do empregador. Ressalva se faz com relação aos feriados religiosos. Este sim depende da aprovação e anuência expressa do empregado. Com relação ao banco de horas, a medida provisória também trouxe algumas considerações. Após o término do estado de calamidade, poderá, mediante acordo escrito individual ou até coletivo, as partes acordarem a compensação desse saldo de horas acumulados nesse período. Importante apenas registrar que, quanto da compensação do banco de horas, deve-se observar o limite máximo de 10 horas por dia, ou seja, 2 horas extraordinárias por dia, e o empregador pode impor essa compensação a qualquer momento junto ao empregado. Com relação à saúde e segurança do trabalho, a medida provisória também trouxe flexibilizações. Ela suspendeu a obrigatoriedade por parte do empregador de realizar os exames clínicos, ocupacionais ou até complementares. Estes exames deverão ser realizados em até 60 dias após o término da calamidade. Com relação aos exames demissionais, se já houver sido realizado pelo empregado num prazo anterior de 180 dias, ele poderá, inclusive, ser aproveitado e dispensado esse exame demissional. As CIPAs, por exemplo, poderão ser mantidas até o fim da calamidade e os processos eleitorais em cursos suspensos. A MP, ela faculta também ao empregador fornecer qualquer tipo de benefício ao empregado. E aqui eu faço um apelo ao empregado, ao empresário, que tenha condição nesse momento de ajudar o empregado. Neste momento é um momento de solidariedade, é um momento de flexibilização e que qualquer ajuda, qualquer incentivo ao empregado, ele vai ser muito importante à manutenção da sobrevivência do empregado e da sua família. Mais um ponto importantíssimo trazido pela medida provisória, diz respeito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A MP, ela facultou o empregador dividir, parcelar o débito decorrente das competências de março, abril e maio, com vencimento em abril, maio e junho, a partir de julho, para ser paga a partir de julho deste ano, em até seis parcelas. A observação importante é que essa previsão, essa possibilidade, ela deve ser feita até o dia 20 de junho deste ano. A medida provisória também possibilitou a suspensão de todos os prazos administrativos de defesa por conta de infração de natureza administrativa, bem como por conta de cobrança de débitos de FGTS. Os casos de contaminação decorrente do Covid-19 também não serão considerados como doenças ocupacionais, é o que prevê a medida provisória, salvo algumas exceções em que restar configurado o nexo de causalidade da doença, como por exemplo os médicos que adquirirem a doença no tratamento dos seus pacientes. Para finalizar, convém fazer uma observação importantíssima. Se a medida provisória não for aprovada no Congresso, restará aí um grande passivo trabalhista para o MEC Pequeno Empresário. Cabe você, junto ao seu jurídico, avaliar a conveniência e a adoção dessas medidas para que no futuro não haja um prejuízo ainda maior. Contem com o SEBRAE para te apoiar nesse momento. Estamos aqui para melhor lhe servir e lhe auxiliar. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto